Caralho tio, o cigarro tá contrário paris Hã? O cigarro tá contrário Hã? O cigarro tá contrário O Vick já vem ó Vai toma Vai toma sua gostosa Vai toma Na 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 Fota a farinha vai gerar ainda Vem aí Capitão aquela peça na mão ó Quem me viu mentiu Sei Sei Vai sentando no fuzil Ah porra E aí? Eu sou da Arábia É aonde eu coloco É nas casinhas Aonde eu coloco Sente Sente Capuzar aquela peça na mão Quem me viu mentiu Vai novinha Tudo de forma Dê uma lâmpada Ajoelha Ajoelha Aproveita aqui Vou te levar pro beco do beco Você não escapa Vai toma Liga pra gelaira Liga pra gelaira Vai toma sua gostosa Ô Genaína Pera aí que eu vou atender a Genaína Oi É Tô esperando a porra do busão Caralho Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Espere pra onde? Espere pra Genaína Aonde eu vou? Pô Pô de Deus Quer Zinha Se é Fica que elas quer Sabe o que elas quer? Os criminosos Lá do doce Ô Genaína Vai Dá licença Vai E aí Juninho Sousa É putaria é? Vai toma Tio Zézinha Toma sua gostosa Caralho É nada Tio Záááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Se inscreva no canal.